A Caixa Econômica Federal começou a pagar hoje o piso dos aposentados. Mais de um milhão de brasileiros têm direito de sacar o benefício. Os contribuintes que vão receber até 3 mil reais podem fazer o saque em lotéricas ou nos caixas eletrônicos com o cartão cidadão. Valores maiores podem ser retirados no atendimento de qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Lembrando que o saque ainda está liberado para os trabalhadores com mais de 70 anos de idade. O benefício pode ser sacado até junho do ano que vem.